Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, eu gritei não. Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, nossa que cenário lindo que eu tô, olha as flores atrás de mim. Sim, só falta uma florzinha assim no... Achei chique. Estamos aqui no Ape dos Youtubers e hoje vai ter mais um desafio de casal versus casal. No caso, não é um quadro nem nada, mas eu peguei inspiração do Resende porque os dois casais aqui do Ape dos Youtubers já participaram lá, então os dois sabem como funciona. Eu só vou explicar pra vocês. Aqui temos vários papeizinhos com palavras. Aí vai tirar a palavra, vai virar e na hora que virar, os casais competem pra quem sabe a música. Quem souber e acertar tem que dançar, fechou? Então, estou aqui com Maria Venturi. Oiêêê! Regly, que já tá aquecendo. Maravilhoso. O Joãozinho me salva muito, porque o Joãozinho é a pessoa mais funkeira, que eu já conheci em toda a minha vida, sério mesmo. Ele sabe tudo. Desafio do funk. Vai tirar a palavra e aí tem que cantar uma música, um funk no caso, com essa palavra. Então bora começar. Posso fazer uma coisa antes? Tá bonito aqui, amiga. Posso fazer uma coisa antes, filme? Queria dar uma coisa pra Maria. Eu quero dar uma coisa pra você, amor. Te amo, amor, pra você. Essa desluta de casal tá muito assiada, gente. Não tá dando. Elas vão usar, eu quero nem saber, no vídeo inteiro. Tá, põe aqui, amor. Amor, mas eu achei que eu ia ficar melhor. Meu Deus. A dela vai ser diferente. Tá parecendo a princesa vida dos países. Coloca aí na sua namorada se é o meu cavaleiro. Amorzinho. Amor, não pode tirar. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos tirar uma foto. Fotinha. Fotinha Tumblr. Quero tirar do meu celular. Não deu bicho. Não. Quais? Querem eliminar os cintos. A gente começa tirando o bilhetinho. E agora eu vou virar. Um, dois, três... Paralisa. Paralisa e treme! Paralisa e treme! Paralisa e treme, 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 treme. É treme, 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 treme. Tá na costa, tá? Quem é? Tá na costa? É. Tá. Agora nós temos que dançar. Ah, eu vi. Mas foi bem. O Grégory foi bem. É, mas ele toma por treme. Ele paralisa aqui. Toma? Toma, 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 toma. Desce, empine, rebola, tudo é bonito. Ele vai ter primeiro. Ele vai ter primeiro. Ele vai ter primeiro. Qual que vocês contaram? Desce, empine, rebola. Falei a mesma coisa que eu falei antes. Desce, empine, rebola. Mas ele não falou sobe, que é desce, sobe. Eu também. É que o meu não sobe. Eu só desce. Não, mas tudo bem. Eu achei que valeu, valeu. Tá bom, vai lá, tá bom. Aqueles que descem, gente, deixa eles ganharem. Só a nossa fecha. Desce, sobe, empine, rebola. Nós é gostoso, toda gostosa. Desce, sobe, toda bonita, toda gostosa de o quê? Agora é você. Sou eu. Mostra antes pra eles, depois pra nós. Minha denguize. A música é... Virou. Virou? Virou. A canoa virou, não deixa ela virar. É sério? É funk. Essa aqui já vira moda, não. Já vira moda. Essa aqui vai virar. Gente, eu não sei. Amor, tem aquela... Ai, eu tenho certeza que você sabe. Ela virou. Ela virou. Ela não é... Não é... Gente, é funk, não é porque é funk. Virou rodila. Aqui, ó. Deus abençoou. Você sabe? Vou passar passo na batalha. É no tempo do Senhor. Sou vitorioso. Não, é muito boa. A letra dessa... Eu juro pela minha vida. Sou vitorioso. Sou vitorioso. Sou vitorioso. Virou uma bandinha. O jogo virou. Deus abençoou. Sabe o que eu acho? Sabe o que eles fizeram? A voz de vocês são péssimo. Eles ficaram assim, ó. Ai, malandro. Virou. E colocou virou no meio de uma música. Eu juro que tem. Quer que eu procure? Não, a gente acredita em você. Porque se você tiver mentindo... Dois a um pra nós. Aqui, aqui, ó. Vai. O jogo virou. O quê? Deus abençoou. Vai, amor. Eu também, amor. Vai. Cala os pés. Vamos lá. Próximo. Para o Greg. Cansei desse mortal. Do outro lado. Tá certo, eu. E a palavra é empate. Greg, não vire de costas pra câmera, não. Agora vai começar o empate. Aqui, cá, bate, bate. Não, empate. Não, empate. Aqui não vai ter empate. Amor. O que é a Carol? Comeu aos de café da manhã. Eu quero também. Eu amo de puta. Eu quero. Ela parece aquelas crianças que comem doce na hora que acordam. Eu amo de puta. É verdade. É verdade. E ela conseguiu errada. Ela falou, agora não vai ter empate. Eu falei, é empate. É combate. Vai, mozão. É empate. Vai, mozão. Vocês cantam. Vocês cantam. Quem ganhou? Não, tem mais. Tem. É você. É vocês agora. Essa é a quarta música? Momento. O momento é meu. O momento não é seu. Porque o momento é meu. Tem a cabeça música? Não. Não existe. Eu assim, ó. E aí? Esse é o meu momento agora e eu vou brilhar. Não sei. Fala o momento. Vou mostrar o meu. Gente. Esse é o meu momento. Vou mostrar o meu. Vou mostrar o meu talento pra se declarar. Tchá, 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 tchá. Gente, vocês sabem que é funk, né? Não, funk é funk. Desce, desce, vem ficar com o momento. Hã? Tu vem ficar comigo só por um momento. É, é impossível agora. É sério, ela cantou, eu sou do mal, eu sou do mal, eu sou Manu, eu sou do mal. Você nunca viu? Mas não é funk, né ué? É um rap funk. Tá registrado no cartão. Então dá. É rap, é rap. Amor, 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 tudo aqui é pronto no bailão pro desespero do seu meio. É hoje que ele baga todo mal que a gente vê, é hoje que ele baga todo mal que a gente vê. Cabelo ok, maquiagem ok, a unha tá ok, cabelo ok, maquiagem ok, a unha tá ok, que mais? Brontar no bailão pro desespero do seu meio. Brontar no bailão pro desespero do seu meio. Toda vez que eles ganharem, se não tiver um passeio de B.H., não vai ganhar. Gente, eu nunca vou por ele pra gente. Bom, agora é muito sério. Por isso que eu falo que eu sou muito grata ao que eu faço. Esse não existe melhor trabalho do que isso. Eu vou fazer um vídeo com o Gregor, Gregor me ensinando o passeio de B.H. Não, João, não é assim. Não, tem que... Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Aí tem uma quebradinha. Pá. Pá. Aí, pá. Pá. Sabe o que é pior? Esse é o que é pior. Tem um monte de uma irmã de dançando o mesmo, gente. Não, mas tem um monte. Você já viu assim? É assim, ó. Pá. E aí faz. É esse aqui, ó. Aí você passa o passeio do carro. Eu nunca vi. Ah, uma vez a Vivi me mostrou a verdade. Gente, vamos pro último. Bilhete. Me fala se eu tô ao contrário. Esse bilhete é mentira. Bilhete. Você me deixou um bilhete. Tá, tá dando. Ou... Esse é o que eu faço ganhar. Tá 3 a 3. 1, 2, 3 e... Brega Funk. É o Brega Funk que no seu pare... Não, não, não. zus, não, 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 não. No seu pare... Ó o ombinho. E agora todo mundo dança junto. Para finalizar esse vídeo maravilhoso. Jacaré Ben이를, A bala do berenha Como você vairo Xavarben. Não, não, não. Gente, tremendo aqui o chão, eu juro. Tô brincando. Ó o o ombinho. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ganhamos, chorou, quem ficou até o final comenta a hashtag música que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Beijo meus amores, segue todo mundo aqui, se inscreve no canal, amo vocês. A gente precisa, né, Pimba na Xulimba, porque Lulimba na Xuxipa, é esse aí mesmo.